Bom dia, amigos do meu canal Carlos Gomes, da Ciro Gomes. Gente, continuando aí com a sequência, né? A última moeda foi a de 1998, agora eu trago para vocês a moeda de 25 centavos do ano de 1999. Você pode ver aí, é uma moeda comum, não é reverso, mas ela tem o seu valor, né gente? Por que ela tem o seu valor? Só pelo ano, por causa da baixa tiragem que ela teve nesse ano. Ela teve uma tiragem de 32 milhões e 776 moedas aproximadamente, tá? Então essa moeda, por causa dessa baixa tiragem, nesse estado aqui, que é a MBC, que nós chamamos, né? Muito bem conservada, ela vale 10 reais. E no Soberba, um pouquinho melhor, gente, 20 reais. E 30 reais, o Flor de Cunha quer aquela novinha, novinha, né gente? Mas aí, gente, esse preço, ele pode aumentar ou pode baixar. Mas eu creio que ele aumenta mais do que baixa, entendeu? Porque depende com quem você está negociando, né? Se o colecionador estiver precisando, ele vai pagar o preço, entendeu? Então, assim, eu mesmo já vendi dessa moeda aqui por 100 reais, né? Então, assim, essa moeda, então, como eu falei, eu não vou ficar falando de estrela, cruzeiro do sul, de borrada, porque isso aí não nos interessa, né, gente? O que é direto ao assunto, é quanto vale, quanto nós podemos estar aí lucrando com essa moeda, pequena moedinha, né, gente? Então, isso aí, ela, desse estado aí, gente, é 10 reais, tá? Mas vocês podem, negociando aí, nesse estado mesmo, que chama de MBC, vocês podem conseguir até 50 reais, tá, gente? Então, toda moedinha de 25 centavos do ano de 1999, gente, joga no cofinho. Vai chegar uma hora que alguém vai precisar dela pra comprar, tá? Então, deixa eu dar um zoomzinho bonitinho nela aqui, pra que a gente possa estar... Deixa eu bater um farolzinho um pouco melhor aqui, gente, ó. Assim, um pouquinho, tá? Então, é isso aí, gente, tá aí, peraí, opa, o meu farol tá dando sequência, gente. Eu apertei um botão aqui, então é isso aí, obrigado, um ótimo dia e até o próximo vídeo.